Olá pessoal beleza com vocês então vamos lá é uma notícia rapidinha para vocês falar um pouquinho de Iron Dome Iron Dome aí vocês acho que já sabem né alguns aí já sabem é o sistema de defesa antiaérea daqui tá aqui tá e os Estados Unidos vão comprar aí parece que duas baterias do Iron Dome tá então isso prova que realmente o Iron Dome é bem eficiente beleza é um sistema de defesa antiaérea criada aqui ó e vai proteger algumas coisas dos Estados Unidos vamos lá vamos ver exército dos Estados Unidos quer comprar baterias do Iron Dome para proteger tropas baterias deslocadas desdobrada desculpa tá o exército dos Estados Unidos pede ao congresso 373 milhões de dólares para comprar duas baterias ou seja 240 mísseis daqui a serem entregues até 2020 o quê e a gente aprofundando aqui tem uma matéria um pouco mais completa lembrando que a matéria não tem embaixo aí para você está tem um link embaixo e também lembrando gente ó já vai deixando like compartilha deixa like compartilha essa matéria tá que é bem legal para todo mundo tá então deixa o like aí para gente aí ó Estados Unidos compra duas baterias do Iron Dome é como parte do projeto de defesa antes mísseis antes mísseis é um de 1,7 bilhão de dólares mas aí de dólar seria esse mesmo o sistema sistemas a serem plantados no próximo ano de 373 milhões de dólares a compra pode levar a um acordo muito maior se o sistema é Israel esse mostrar capaz de derrotar ameaças mais complexas do que foi o que foi originalmente projetado para como esse país aqui sempre vai atualizando as coisas eu acho que é capaz de atender e futuramente vão ter vendas muito é de repente expressivas aí para os Estados Unidos tá apesar de só disso ser super forte armamento defesa tal mas tá reconhecendo aí que que o do Iron Dome realmente é imbatível tem umas falhas ele quando dá falha lógico mas assim a porcentagem de de acerto dele é bem maior eu vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês algumas imagens de algumas interceptações aí do Iron Dome abatendo alguns mísseis Beleza foi só isso mesmo só passar essa notícia para vocês lembrando que o link tá embaixo para você está com o link com a notícia para vocês senta direto no site realidade relência.com.br e você pode ler as duas matérias na íntegra tá na íntegra para você está aí ó bom então fica aí com os vídeos agora do Iron Dome interceptando aí as matérias não esquece deixa like e comenta quanto mais comentário mas o vídeo é só eu não tô falando o nome desse país aqui porque nos dois últimos vídeos eu falei bastante até e os vídeos não foram entregues é só vocês conferir os dois últimos vídeos vocês puderem assistir lá é até bom para ele andar um pouquinho tá é e tem gente que falando mas no canal tal fala sobre sobre isso aqui sobre esse país é mas acontece que falar esporadicamente não tem problema agora falar apenas daqui aí tá ruim porque você já sabe que eu tô falando eu já falei o Google é antes antes aqui e aí o robô acaba pegando tanta escrita quanto a fala tá então eu não vou nem provavelmente botar no título nem nada o nome daqui mas quando for assim você já sabe que eu tô falando daqui enfim vai fica com o vídeo aí assiste e os vídeos aí de interceptações no canal beleza deixa o like comenta compartilha e comenta mesmo que se não um vídeo aí que não é entregue